Desculpa, cara. Perdoa. Matei um do B. Vamo pra B. Matei. GR1 Vamo pra B de novo aí. Matei um. Vamo pra B. Fez 13 dias de camp, mano. E lutou melhor que todo mundo, mano. Esse dia ela mereceu, velho. Caralho, que grudada. Que grudada. É o grudas. Caralho, mano. É esse cara. Alguém clima pra mim essa grudada, viado. Cara, como é que isso aqui ganha, cara? Ou é um puxão, mano? É, filha da puta. Tá de ovo aí, né? Olha aí. Olha o burro aqui já. Por isso que eu falo, velho. Só burro na porra do elo já. Não dá. Não dá pra subir mais, né, gente? Eu ia tentar subir uns quatro caixas. Não dá pra subir mais, velho. Não dá pra subir mais, velho. Porra, mano. A gaieta ele machucou, viado. Vai tomar no rabo, mano. Vou abrir pra esse cara, não. Espera os burros fazerem barulho. Vamos quatro caixas. Bora, amiguinho. Bora, amiguinho. Puta, pariu, amiguinho. Isso tá de evo, amiguinho. Que tá aí, amiguinho? Quando eu puxo a arma trava, alguém sabe como resolver? Tá faltando memória RAM nesse teu PC, viado. Que tipo assim, não tá parecendo o evo nos vetos, tá ligado? Aqui eu só ganho se eu matar acima de 15, viado. Já vi tudo já. Se eu matar acima de 15 essa partida aqui, eu ganho. Senão... Mere todos os caras. Por ser menos burro do que o meu time. Cara... Isso aqui é foda, mano. Onde que viveu essa foda? Mas tem cara aqui, caralho? Tá ficando um globo, filho. O seu time me meteu o louco que saiu, velho, aí. Eeeeh... O seu masque. Missão bem-sucedida. História do Global Risk. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Pô, você acha melhor com a Trombetta ou a M4 Frango? Pera, a M4 Frango ou uma M4 CFS, cara? Aquela pretinha que vale 100%? Pet e o recorrer dela é pra tapa, viado. Não faz spray, não. Ela atira mais entro que a com a normal. Pega o coach ou cop, mas se já tiver, tipo, elas é só pra dar uma trollada mesmo. Olha o corredor. Passou um óbvio. Vai ganhar uns bonequinhos pra arma, maninho. Por que não, mano? Pô, mano. Quatro de cento enquanto vai se fechar. Malucão! Eu tô malucão! É quatrocento. Pede ouvido de fio, grab. Malucão, malucão! Ah, foi azarado, viado, porque na minha boleta, na minha principal, eu peguei dois prêmios principais de primeira vez. Caralho, atira um cara aí, porra. Esgota aí, viado. Atrás da caixa do esgoto aí. Atrás da caixa do esgoto aí. Carrinho, viado. Um carrinho. Matei. Não sei, mano. Esgoto se bateu. Tá dentro do B, olha lá, caralho. Qualquer coisa, mas eu tô fazendo o B na casa. Vou jogar. Tá pisando não, Vitor? Tá, então a gente sabe o... Só que o Windows 10 é do lado, tipo, reforma, marcando ou não marcando. Tem um aí. Tem um campeão na NMF cravado, já. Tá um bíblico. Morto. Vai esgoto se pá, mano, porque não tem ninguém esgoto. Ou esgoto, sim, esgoto. Quanto a Dima 2, não tem... Boa, isso, foda. Qualquer conta, mestre, 2, já. O Kuna mandou uma... Deixa eu rolar naquela galera. Que eu vou pra passar. Esgoto. Vai parar a banga pra nada. Oh, buceta, viu? Desculpa, cara. Perdoa. Perdoa. Foi daí, ô, pão. Foi daí. Foi do meio. Tem outro meio ainda ali, ó. Meio, 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 moleque. Sabendo muito, hein? Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essas e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu, particularmente, utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Muitos trouxas. Tem água. Muro deles. Não é a mura? Tem água. Ah, caralho, cara. Moleque me caga a bala, viado. Fudo B, pão. Menos 90. Comeu, já. Nossa, f***, moleque, mano. Cuidado. Pegou do muro? Peguei. Eita, base. Punt Dennis. Tô top point. Vocês não erguem, chata, viado. Vocês é teimoso, mano. É só roxar e subir aí. Mas tinha 3A e 1B, aí. Exatamente. É só roxar o B. Já tá indo 3A. Fogo! 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 Matei um do B. Não, pô. Gostei. TR1. Rampo. Água. Água. 50. Subi no... 2, 2. 2, 2. 2, 2. 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 3, 3. 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3. E aí, rampa B de novo aí. Messei um. Marca 2 rampas B, mano. Que desótico do caralho. Você era pular, mano, se pá. Não tem nada B. Tem no A. Caralho, mas tem que pegar C4, tem que fazer tudo, mano. Não tem nada B.